O mundo é um lugar cheio das mais diversas paisagens que se formam ao longo de milhões de anos. Criando habitats perfeitos para cada espécie prosperar da sua maneira. O leopardo é um felino que está espalhado por várias regiões da Ásia, Oriente Médio e África. Eles estão divididos em subespécies diferentes e altamente adaptáveis. Os leopardos só conseguirão isso devido às suas habilidades de felinos e à sua capacidade de transformar tudo em comida. Embora esse predador seja altamente capaz de matar diversas espécies em seu habitat natural, eles também atacam animais domésticos. Na Índia, os leopardos já foram vistos atacando e matando até mesmo jumentos domésticos com até certa facilidade. Mas e os cavalos? Os leopardos atacam os cavalos? Será que esse felino possui força o suficiente para matar um animal desse tamanho? Sim, os leopardos atacam os cavalos. Existem muitos casos e relatos de ataques de leopardos a cavalos domésticos, principalmente em países do Oriente Médio. Vários cavalos já foram encontrados mortos após o ataque de leopardos. No entanto, esses leopardos costumam atacar com mais frequência os filhotes. Essas imagens, por exemplo, mostram justamente um ataque raro de um leopardo a um filhote de cavalo que, por sorte, sobreviveu. E para a sorte do potro, a sua mãe estava perto para espantar o leopardo persa. Algo do fracas estive. O nosso íntegro é um duro.